Eurico Viana trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Estou com uma pessoa aqui muito especial. A gente passou o final de semana no Vale Arboredo, fazendo um curso com muita gente aqui do Rio Grande do Sul. Um lugar maravilhoso. E aí, durante o curso, surgiu a história do Tempere Seu Bairro. Estou com a Luana Garcia. E a gente vai conhecer um pouquinho dela primeiro e depois a gente vai entrar no Tempere Seu Bairro. E eu quero depois dizer o que eu acho tão importante esse projeto. Lu, obrigado! Obrigada! Me conta um pouquinho, como é que você chegou nessa coisa assim, com os temperos, com a comida saudável. Como é que foi esse... De onde vem isso aí? Viu? Na verdade, porque eu tinha uma vontade que todo mundo pudesse ter acesso, né? E não precisasse comprar no supermercado as coisas e estivesse perto de casa. E aí eu comecei a fazer uma horta além da minha cerca. Pra também educar esse lugar e ia ser roubado tudo. Mas fala um pouquinho do lugar. Como é que é o bairro? Como é que é o... Assim... Não é um lugar que você tem uma horta fácil pra fazer, né? Não, eu moro numa esquina e é numa comunidade. Moro na Teresópolis, na cidade de Porto Alegre. E o bairro, assim... Tem gente de tudo que é jeito, assim. Então eu fiz no... Como é de esquina, eu peguei a calçada mesmo e comecei a fazer com gaveta. Botei uma gaveta, um pouco de terra, algumas mudas. Aí achei um vaso, outro plantei chuchu, fui instalando coisas na frente de casa e fazendo a horta, assim. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu vou fazer um negócio na rua, ninguém vai ajudar a cuidar, ninguém, né? As pessoas vão vandalizar. Como é que ficou isso daí? Então, todo mundo, quando eu comecei a fazer, disse, você é louca, vão roubar, isso aí vão roubar. Você sabia que tem um cara, que ele é famoso, e ele ficou famoso internacionalmente por fazer isso? Em Los Angeles tem um cara chamado Ron Finley, e aí ele começou a fazer isso, e ele começou a chamar de guerrilha de horta, horta de guerrilha, uma coisa assim. E a posição dele era assim, olha, aqui tá todo mundo morrendo de diabetes, todo mundo ficando gordo, porque assim, tem muita caloria, mas não tem nutrição, né? E ele chamava de deserto urbano, aí ele começou a fazer isso. E eu achei genial que se faz, porque assim, quando vem de fora, todo mundo em delza, né? Mas a gente tem um monte de gente fazendo isso aqui, e ninguém fala nada, né? E aí o dele é isso, é a horta de guerrilha, assim, a Ron Finley é a mesma coisa. Começou a fazer horta naquele espaço entre o asfalto e a calçada, tinha uma faixinha assim, e ele plantava ali. É assim que você faz? É. E eu ainda tenho uma tela, que eu ainda quero pendurar coisas, pra também utilizar esse espaço. Com garrafas, daí com pet, que dá pra fazer em suspensão, fica bonito e tem a sete, né? O material que você tem ali é muito legal também, poder reciclar o que tu tem e mostrar que tu pode fazer um lugar bonitinho, não precisa esperar ninguém. Tu não pode fazer, ok? Eu acho isso genial, não precisa esperar ninguém. Não precisa esperar ninguém. Não precisa pedir licença. Não. Não precisa. Vai lá e tempera o seu bairro. É isso. E dá também acesso, né? Pra as pessoas entenderem o porquê. E quando você começou, como é que foi? A reação do pessoal em volta? Eu era maluca. Que iam roubar. Mas isso vão te roubar. Vão estragar. Vão não sei o que. E eu dizia, não tem problema. Eu vou fazer de novo? E vou fazer de novo? Ah! E fiz muitas vezes. E assim, demorou um tempo pra se estabelecer, mas agora já tem uma vizinha que molha, já tem uma outra que quer fazer na casa dela. Então, também tem o que vai reverberar. Já começou a reverberar, é. É um pouco difícil, mas é muito possível. E no começo aconteceu isso mesmo? O pessoal passava, tirava? Sim, eu escutava quente, tinha que ter um jogo de cintura. Mas é bem legal. Mas aí conta pra gente, se o pessoal passava e tirava, como é que você ia fazer? Porque eu achei genial, porque assim, você sabia que as pessoas iam tirar e o objetivo era que as pessoas comessem melhor. Então, você começou a usar algumas artimanhas aí, pras pessoas não... Como é que foi a história? Conta aí. E pra elas poderem ter acesso, porque às vezes, de madrugada, eu escuto na minha janela quem tá falando assim. E aí, não, mexa isso, o que é? Eu escuto. Então, no outro dia, quando eu acordei, tinham roubado meus pés de manjericão e tudo mais. Mas eu vi a pessoa no próximo, e daí eu disse, ela me cumprimentou tudo, disse, mostra, viu que pegaram teu pé de manjericão? Aí eu disse, pois é, né? Ah, eu vou te dizer, porque não me bate aqui, me pede mamudinha que eu faço. Né? Eu faço. Não precisa ter nessa casa, mas aí tu vê, a vizinha ali, se precisa de um manjericão pra cozinhar, já não vai ter. Porque roubam o pé, eu quero botar mais coisas pra cá. E fica meio desgostosa, porque daí tu bota, as pessoas levam, em vez de ter pra todo mundo aqui, tu não precisa ir no bar comprar. Aí, vai indo, né? Assim, aí agora já ajudam a cuidar, já falam, ah, mas eu sei quem foi. E eu não quero saber quem foi, porque não me importa. Eu vou plantar de novo, sabe? Eu achei genial que, assim, se as pessoas pegaram, cumpriu a função, né? Cumpriu? Alguém? Só que aí a educação que você falou assim, olha, tudo bem, mas não arranca a planta, só tira as folhinhas, pode levar, né? Sim, mas esse é o intuito. Mas esse é o intuito, que tu vá lá e pega, ah, eu preciso. Tem vários momentos que o teu bar tá fechado um domingo, se quer uma cebolinha, não tem? Ah, precisava ir no bar, uma cebolinha. Ah, tem ali. Lá na off da luta, hein? Tem ali. Aí, se tu tira, ah, não tem mais? Mas tem, porque eu vou replantar. Eu acho legal, porque cria uma cultura de abundância, né? Eu cresci em Brasília, e Brasília tem muito espaço verde, tem muito pé de jaca, tem muito pé de manga, a pessoa batia veneno no pé de manga, porque se desse manga as pessoas iam catar a manga, né? E eu acho, assim, de uma limitação mental, assim, acho de uma falta de imaginação pra gente viver o mundo, muito grande, né? Porque imagina que você tá num lugar que a comida é abundante, olha, eu tenho tempero aqui pra comer, eu posso fazer um chá, eu posso temperar uma carne aqui, eu posso estar ali, né? Pra todo mundo. Mas isso eu acho bem importante, assim, que é... as pessoas pegam porque elas já têm isso, assim, ó, eu quero pra mim, eu quero ser aqui. Só que tu não precisa disso, e também pela escassez, sempre acha que tem que ser teu, só teu, pra ti. E quando tu vê, assim, que tem, bastante, daí tu já acostuma que vai ter ali, então tu já reverbera isso, eu acho muito isso, assim. E agora você já tem gente ajudando? Já. Minha vizinha, quando eu saio, ela disse, molhei as plantinhas. Tem hora pro nobre. Já vai, foi também. Ó, uma vez eu cheguei, e um vizinho, um senhorzinho, queria ajudar, eu vim trabalhar aqui no vale, e quando eu cheguei, ele tinha podado tudo, tudo. E aí eu disse pra ele, olha, se tu quiser vir plantar, pode plantar, mas por favor, não faz mais a poda, porque eu gosto de fazer, vou cuidar, mas não falta a poda. Me ajuda com outras coisas, me ajuda a plantar, a carregar. Pega uma semente, as vizinhas agora já me dão as bundinhas da cebola, às vezes elas guardam e dizem, olô, pra plantar ali. Aí você pega e cresce a cebola de novo, pra tirar a bundinha. Cebolinha, cebolinha verde. Um reaproveitamento daquela bundinha da cebola que a gente acha que não é nada, já tem a cebolinha em casa. Já bota ali, já. E o pessoal já começa a guardar e já te entrega. Dá, hoje em dia já tá feito. Isso, isso é bom, assim. Quando ninguém achou que era possível, também tá preservado o lugar assim, uma casinha. Você vem pros retiros aqui agora, trabalha aqui com a Carol, faz tudo aqui e tal, volta, tá lá, ó. Tá lá, tá lá. Ainda bem que tá lá. É muito bom ver que tá lá. E aí eu tempere seu bairro. Tempere seu bairro. Pra que todos tenham acesso. E que seja pertinho, assim. Pertinho é bom. Eu acho genial. Existe demais pessoas como você no mundo. Obrigada. Com você também, com você também. Obrigada. Obrigada.